Fala, apontou na curva Tá chegando nosso E aí pessoal, tranquilo Hoje nós estamos aqui na cidade de Mussum A gente vai fazer o roteiro do passeio e do trem Mussum Bastante movimentado, bastante gente E a gente vai estar mostrando algumas partes do passeio pra vocês Acompanhe aí A direita, vai andando da forma a direita Aqui é o local onde a gente pode comprar vinhos, bebidas, artesanato Boa tarde Boa tarde Pode passar, entra pra lá, pai Tá bom Tem um vagão Banco bem confortável Olha o que aqui Deu? Deu? Deu aqui Olha, olha, olha Olha aí Pedeu, né Pedeu, né Vai pra um dia com o pederinho E aí Como é que vocês estão aí? A gente vai começar a rodar o trem Tudo tranquilo Cadê a tua menina? Cadê a tua menina? Aqui Cadê a minha cara? Vai, vai, vai 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 Pessoal Nós estamos aqui com o Isaac, nosso comissário de bordo Isaac, como é que o pessoal que tá interessado em fazer esse passeio, como é que ele deve proceder? Olha, por enquanto tu tem que entrar no site passeiosutrem.com.br e ali tu consegue agendar, mas agora pra essa temporada não tem mais passagem Então talvez só pra 2023 então Só pra 2023 possivelmente esteja o trem regulado aí Beleza, obrigado pela informação Meu nome é Isaac e hoje vou acompanhar vocês no passeio Nós vamos sair de Mutum, passando por Vespaziano Correia, dois lajados até chegarmos em Guaporé Vão ser 46 km pela Ferrovia do Trigo A gente vai levar duas horas e meia de passeio em média A gente vai atravessar 23 túneis, 15 viadutos, sendo o viaduto 13 o mais conhecido aqui da região O mais alto da América Latina e o segundo mais alto do mundo, com 143 metros de altura O som está a 77 metros acima do nível do mar Já a Guaporé está a 478 metros Então agora a gente vai começar uma subida até a cidade de Guaporé Partido pessoal Agora sim pessoal, estamos saindo de Mutum, indo em direção a Guaporé Pessoal, aqui ainda está baixo pessoal, aqui não é nada E aí ao lado vai o Vespaziano Correia, que vai nos acompanhar até a cidade de Guaporé Vai já O Guaporé que fica em Tupi Guarani com o encontro de dois rios E aí? 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 O que é isso? Rio Guaporé Chopezinho delicioso O pessoal que está fazendo a viagem Tem bebidas e esse chope delicioso Mais um viador Mais um túnel No lado esquerdo A gente vai poder ver A vista dos viadutos gêmeos Os dois viadutos Têm o mesmo comprimento A mesma altura Porém um é basado E o outro é de concreto Foram duas empreiteiras diferentes Que fizeram o seu projeto E elas tinham liberdade De fazer o seu projeto Eles têm 68 metros de altura 170 metros de comprimento E a única coisa Que divide um viaduto do outro É o menor túnel Que a gente vai passar Durante o passeio Ali a gente vai passar A pessoa naquele viaduto E atravessar aquele túnel Os viadutos gêmeos São os viadutos 11 e 12 Logo depois do viaduto 12 Estaremos chegando No viaduto 13 O mais alto de todos Estamos chegando No viaduto 13 Ele está situado Na cidade de Vespadelo, Correio Do lado esquerdo Tem a vista do Rio Guaporé Do lado direito A área de Camp Com Camp Recanto da Cascada Linda vista dos vales Também Beijo Parque da Cascada Do lado direito Do lado direito Faí Olha só os carrinhos lá embaixo Esse é o viaduto 13 pessoal É muito alto Lá o rio Guaporé que nos acompanha Nos outros considérem A Móa da Móa da Móa da Móa da Móa Criança Ele foi aguentar Meio de Móa da Móa da Móa da Móa E aí Música 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 Boa tarde, pessoal. Ela era boa tarde. Olhando aqui para o fundo do vagão, aqui, ó. Você não vê o que é produto preso. Ali, pessoal, já dá uma travissão do produto preso ao fundo do vagão. Você dá uma vez aí, hein? Não, não vai fazer o outro. Olha só. Olha só o produto preso. 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 Aqui o rio Guapaneia nos deixa. Esse ponto é a ferradura do rio Guapaneia. Entrando em mais um túnel. Saída do túnel. Pessoal, estamos chegando no viaduto do Peceguinho. Ele também é um viaduto vazado. Ele tem 80 metros de altura. Aqui do lado esquerdo vocês vão ver uma casinha. A ferrovia era de uma senhora. Ela tinha 105 anos de idade. Ela faleceu no início do ano. Ela acompanhou toda a construção da ferrovia. E ela ficava sempre esperando o trem dos vales passar para ficar banano. Agora aqui do lado esquerdo, em cima do viaduto, vocês vão conseguir ver uma cascaça lá embaixo no vale. No final do viaduto. Meu Deus do céu! É um viaduto. 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 Olha que legal. Não vamos abandonar, para abandonar. Passeiozinho, tá bom? Tá ótimo, maravilhoso Tá bom, passeiozinho? Tá maravilhoso, sempre quis andar um trem desse Valeu, filho E azul, tudo na mula preta E agora vai se afastar pela mula preta Olha só, meu Deus do céu Que coisa mais linda do mundo, gente Tá na banda? Meu Deus, vamos lá Vamos lá Olha só Olha só Tá legal, hein? Olha só Tá legal, hein? Passamos pelo viaduto da mula preta E aí, pessoal, o que é essa área do mula preta? Ah, tá legal Chegando na estação Chegando na estação de Guaporé E aí, valeu, cara? Obrigado, gente Valeu, valeu Espero que tenham gostado Só tem que passar o nome do canal pra gente ver Camarada Geniva Morada? Camarada Geniva Ah, tá bom, vou procurar Olha só Olha só, pessoal A capacidade de cada passeio é cerca de 500 pessoas Então o passeio Então o passeio demora duas horas e meia E ele vai da cidade de Mussum Rio Grande do Sul Até a cidade de Guaporé Aqui os ônibus esperando o pessoal que vai retornar às suas cidades Muito bom o passeio Super indico pra todo mundo Então, se você gostou, não esqueça de dar o seu like Inscrever no canal Ativar o sininho das notificações E deixe no comentário aí se você gostou do vídeo Ô, companheira, como é que o trem faz? Não, não, isso aí é o camburão Tá acostumado só com um camburão na polícia, cara? Bastante movimentado, bastante gente E a gente vai estar mostrando algumas partes do passeio pra vocês Acompanhe aí Essa aí, olha Essa aí, olha Essa foi boa, ainda não quebrou o salário? Não Não Essa aí, olha